O programa SESI Cozinha Brasil ensina os trabalhadores da indústria e a comunidade receitas de baixo custo e com total aproveitamento dos alimentos. A grande estratégia do programa é que você aprende que nada se perde, tudo se aproveita. A casca do abacaxi, por exemplo, vai direto para a mesa. Anote os ingredientes. Para fazer a massa é preciso uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de farinha de trigo, um ovo, um pacote de coco ralado, uma colher de sopa de margarina e 200 gramas de chocolate picado. Para fazer o recheio, uma xícara de casca de abacaxi, uma colher de sobremesa de margarina, duas xícaras de chá de água, meia xícara de chá de açúcar, cravo a gosto e uma colher de coco ralado. Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu sou nutricionista do programa SESI Cozinha Brasil. Aqui ao meu lado está a Cris Laine, nossa auxiliar de cozinha. E hoje nós vamos ensinar uma receita para o domingo de Páscoa, que é o bombom de casca de abacaxi. Então nós vamos colocar na panela, derretendo aqui a margarina primeiramente, a farinha de trigo, o coco ralado, o ovo e o leite condensado. Nós vamos mexer agora a massa até desprender do fundo da panela para ficar no ponto de enrolar. Nós precisamos então mexer bastante essa massa até desprender bem do fundo da panela para ficar no ponto de enrolar. Quando ela estiver toda desprendida da panela, que está no ponto ideal para enrolar os nossos bombons. Então depois que a gente mexeu bastante até desprender do fundo da panela, nós vamos colocar no prato e levar para a geladeira para esfriar a nossa massa para conseguir então enrolar. Depois de cozida a casca do abacaxi, nós vamos bater no liquidificador com água, fazendo mesmo um caldo, um suco dessa casca do abacaxi. O detalhe do recheio é que nós temos que coar bem esse suco do abacaxi para ele ficar bem seco. Então a gente vai utilizar ali mesmo o resíduo que fica na peneira. Tem que escorrer bem esse caldo para ficar bem seco então a casca do abacaxi. Agora nós vamos fazer, continuando aqui o processo do recheio do bombom. Vamos derreter a margarina. Colocar a casca do abacaxi. O açúcar. Coco ralado. E os cravos. Então esse é o grande detalhe da nossa receita, enfocando mesmo aqui o aproveitamento integral do alimento. Então ao invés de jogar fora a casca do abacaxi, a gente utiliza para fazer doce, dá para fazer suco. E nesse caso em específico a gente vai fazer o recheio do nosso bombom. Então assim como o recheio, assim como a massa, o recheio também precisa desgrudar aqui da panela. Então mexendo bem até ele desgrudar, vamos colocar para reservar e esfriar na geladeira. Finalmente a nossa massa, o nosso recheio esfriou. Agora nós vamos realmente começar o processo de montar o bombom. Nós pegamos aqui a margarina para untar a nossa mão. Fica mais fácil para enrolar. A gente vê aqui que a massa fica realmente bem dura, num ponto muito bom para enrolar. Nós fazemos então a bolinha. Apertamos o meio para abrir. E colocar o nosso recheio. Que é o doce da casca de abacaxi. Depois de feito então aqui o nosso bombom, nós vamos finalmente cobrir com o nosso chocolate já derretido. Então é mesmo só colocar o nosso bombom ali dentro e cobrir com o chocolate derretido. E depois de feito esse processo, nós vamos levar novamente para a geladeira, para esfriar, endurecer o chocolate. Depois disso a gente retira as aparas do chocolate e pode enfeitar da maneira que quiser. Finalmente ficou pronto então o nosso bombom da casca de abacaxi. Uma receita focando o aproveitamento do alimento. Ao invés de jogar fora a casca do abacaxi, a gente utiliza então para fazer o recheio desse bombom. Espero que vocês tenham gostado. Para todos vocês, uma feliz Páscoa. Para saber mais sobre o programa SESI Cozinha Brasil, acesse sesimt.org.br. E para acompanhar todos os programas da TV Indústria, também pela internet, acesse o portal fiente.com.br. Nós ficamos por aqui. Um excelente dia para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti